Não, em 1922, ela foi inaugurada, a Ponte Marechalé. Então, veio dois presidentes da República, Arthur Bernardo e Epitácio Pessoa. É, porque um estava esperando o outro sair para tomar posse. Inclusive, na comitiva veio o senhor governador, que era Mello Viana. Ele veio. Então, em 1926, aí, passou as tropas por aqui, de Dória de Alopes, que desceu no Vapor Pilapora e venceu lá o Braz. Desceram aí nesse rio de São Francisco. E para onde? Para Carinhanha. Que lá em Carinhanha era o seguinte, o João Duque, aquele chefe político lá daquele tempo, que o pessoal, antigamente, naquela época, a mulher era discriminada. A mulher não votava, não, mesmo. Só votava o homem. A mulher era só para o serviço doméstico. A mulher era discriminada. Não votava. Então, no dia da eleição, sabe o que fazia? Aqueles chefes políticos, tanto que aqueles eleitores, os eleitores, tudo de cabeça, caçavam aquelas botinas, aqueles políticos, davam aquelas botinas para eles, que as botinas, daquelas que rindem, né? E falavam assim, um conto e cem, uma pataca com vintem, um conto e cem, uma pataca com vintem, quando pisava, né? Então, aqueles políticos, no dia da eleição, eles abatiam tantas vezes, conforme a quantidade de eleitor. E dava almoço para os eleitores. Agora, se tinha, por exemplo, o coronel Joaquim e o coronel Antônio, você tinha que manifestar. Bom é hoje, democraticamente, você disse para quem votou, se quiser. O voto é secreto, né? Mas, naquele tempo, você tinha que manifestar. Então, você tinha que, sei lá, se você era eleitor do coronel Joaquim, você não passava para o outro lado. Tinha separação. No dia da eleição, aqueles eleitores iam tudo lá para a casa dos políticos. Né? Sei, sei. Ali, na hora, ia todo mundo votar. Agora, aquele que perdia, ele não conformava, falar assim, ó, o capitão João, o coronel João, ganhou, agora vamos ver no Bacamate. Armava aqueles eleitores, tudo, fez jagunça e ia guerrear. Era o carro de carinhão, hein? Botava tudo para correr. O que vencia, era que... Era uma tristeza. O governador era aquele que ganhava a guerra. É, que ganhava a guerra. Que uma vez ganhava no voto, mas perdia no Bacamate. E as tropas passavam aqui para guerrear em Carinhão. Não, as tropas passavam, que o governo do estado mandava para paziguar aquilo lá. Para paziguar? É, paziguar. Foi justamente isso. Correto. É, paziguar. Porque, você vê, o barulho era em Carinhão. E Carinhão é Bahia. Mas, para vir de lá, então o governo, o presidente da república, que era mais perto, de, por exemplo, sair lá de Juazeiro, de Salvador, ir lá em Juazeiro, da Bahia Petrolina, né? Subir, ir acima, para vir, então, por aqui era mais rápido. Então, passava por aqui. E já, nessa época, já tinha estrada de ferro, né? Então, o transporte era mais rápido para socorrer, né? Então, era o caso. E eu me lembro que, uma vez, um bispo veio de Diamantina, Pirapora. E Pirapora tinha duas filamônicas. As duas bandas de música foi receber o bispo na chegada do trem, meu irmão. As bandas de música, cada uma queria trocar um dobrado mais bonito. Depois, eles entenderam, brigaram tudo assim, os instrumentos ficaram tudo amassados. O bispo ficou apavorado na chegada. Por causa da chegada do bispo. Era o bispo dos nascimentos e dos ramos. É, desentenderam. E você só via negro, só da frente. Negro caía, negro pisava por cima. E negro só pá, pá, pá. Só o instrumento que aguentou mais foi aquele contrabaixo. E o trombone? É, contrabaixo. É que o contrabaixo é mais. Pesado. É mais pesado, né? Mas, esses outros... Também tinha camarada, que ó, caga no galo, quando não encontrava no instrumento, que pá.